Então, vamos lá. A gente tem no mercado a canteadeira, né? Canteadeira nada mais é do que um arredondador de cantos. Com essa ferramenta, a gente consegue fazer isso, tá? Então, para vocês trabalharem, uma coisa muito importante, para você trabalhar com a capa, com o canto arredondado, você precisa fazer o miolo também arredondado ou o miolo um pouco menor. Por quê? Para não ficar a ponta saindo do arredondado. Então, a gente pode fazer o miolo arredondado ou a gente pode estar fazendo o miolo um pouquinho menor e deixar ele pontudinho mesmo. Eu já peguei alguns produtos em papelaria que o papelão era arredondado e a ponta era pontudinho, assim, normal. E aí era só um pouco menor, para não ficar aparecendo, tá? Como é que a gente faz para trabalhar com essa ferramenta? A gente vai trabalhar com os dois polos dela, tá? A gente vai trabalhar... Ai, tem um saco colado no chão na direção do meu pé. Toda hora que eu passo o pé faz barulho. Molhe? A gente vai usar os dois lados dela, tá? Então, primeiro a gente vai usar essa parte de dentro, que é onde nós vamos arredondar o nosso cartão cinza. Depois, nós vamos usar os dentinhos, que é onde nós vamos cortar o papel para encapar esse canto arredondado, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é encaixar ele. Vai encaixar desse lado e desse lado. Então, a gente vem aqui e encaixa ele aqui, ó, retinho. Assim. E eu vou marcar com a ajuda de um lápis. Eu venho aqui, ó, e marco. Tá? Venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Coloco essas duas laterais bem aqui na pontinha, puxo ele e vou passar a lapiseira. Então, ó. Por que que eu preciso dessa ponta? Essa ponta, eu vou destacar ela. Marcelo, me dá uma lixa aí, por favor. Eu venho aqui. Eu faço com a tesoura mesmo. E olha que meu papelão é 1.9. Mas é tão pouquinho que a gente corta, que dá tranquilamente da gente fazer assim, tá? Ó. E aí eu corto. Eu odeio essa lixa. Não, não faz isso, não. Não é uma gastura, mas é o que eu tenho aqui. Vou pegar uma lixa. Pode ser lixa de unha também, tá? E vocês vão passar aqui, ó, aonde você cortou com a tesoura. Pra quê? Pra que ela fique... Pra você sentir ela assim, ó, bem retinha. Ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar aqui o meu fio de cabelo arredondado. Vou marcar aqui. Venho aqui. Venho aqui. E venho aqui. Faço a mesma coisa, ó. Corto aqui arredondadinho. E corto aqui. E passo a lixa. Quem aí tem gastura com essa bicha aqui pela madrugada? É, se é que trabalhar, a gente trabalha, né? Eu, quando eu fazia, quando eu usava ela, eu fazia... Trabalhava com PDF. É, eu cortava ela. Pra não ficar uma parte coisando na outra. Porque esse é o meu problema. Uma parte passando na outra. E aí o papelão fica assim, ó. Arredondadinho, olha. Com todo ele arredondado. Então ele era assim, pontudo. Como a gente costuma usar, né? E agora ele ficou assim, arredondado. Então a gente consegue arredondar com a reguinha, tá? E aí E aí E aí Obrigado.